Opa! Se alguém fosse lá a frente segurar... Escorrega muito! Dá para um gancho chutar na frente! E estamos nós a caminho da neve! Figa! Está ligado? Sempre! Está bom, está bom! Está ligado! Está ligado, vai! Estava ligado! Estava ligado! Ao ralentir, caralho! Ao ralentir! Ao ralentir! Ao ralentir! Ao ralentir! Isto é o pior... Isto é o pior... Estava ligado! Estava ligado!